Sabe quem é o líder mundial em energia renovável? Não. E sabe quem está a construir um dos maiores projetos europeus de energia dos últimos 25 anos em Portugal? Não faço a mínima ideia. E conhece a Iberdrola? Iberdrola? Ah, porquê que não disse logo? Conte com uma nova energia. Saiba mais em iberdrola.pt